Família PG2, graça e paz do Senhor Jesus sejam abundantes sobre a nossa vida. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 7. Nós faremos a leitura do verso 1 e eu peço a sua gentileza que mantenha a sua Bíblia aberta. Que à medida que nós avançarmos na exposição, nós vamos fazendo a leitura desse capítulo. O tema da nossa mensagem nessa noite é pecado, a causa da derrota. O tema da nossa mensagem nessa noite é pecado, a causa da derrota. Com a sua Bíblia aberta, com diligência, com atenção, eu convido você a me acompanhar na leitura do texto que diz assim, Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Mantenha a sua Bíblia aberta. Pecado, a causa da derrota. Eu não tenho outra forma de me dirigir a você nessa noite, embora talvez isso possa provocar algum tipo de constrangimento, mas não tem outro jeito. Eu até pensei em outro modo. Pecado escondido. Pecado escondido. Você tem algum pecado escondido? Tem algum pecado na sua vida que tem sido mantido às ocultas? Que estão ainda nas trevas? Algum pecado que por algum tempo Deus tem te dado oportunidade, tem exercido a sua paciência e você ainda insiste em mantê-lo escondido? Não o traz à presença de Deus confessando para abandoná-lo? Você já tem a noção sobre a gravidade de manter esse pecado escondido? Você já parou para pensar que o seu pecado escondido ele não vai trazer dano só para você, mas ele vai trazer dano para outras pessoas, para a sua família, para a sua casa, para a família da fé? Você já parou para pensar que o seu pecado escondido, não confessado, ele atrai a disciplina de Deus? que isso nos priva da presença santa de Deus? Que isso nos impede de avançarmos para o cumprimento da missão que Deus nos chamou? Talvez porque você e eu, às vezes, classificamos o nosso pecado como sendo pequeno, como sendo um pecadinho. Talvez seja um pecado, preste atenção nisso, porque é muito atual, é muito presente na vida das pessoas hoje, a utilização do WhatsApp. Talvez seja uma troca de mensagens no WhatsApp com a sua amiga de trabalho ou com o seu amigo de trabalho ou com alguém próximo de você, não necessariamente do trabalho, mas que tenha algum laço de intimidade, de relação com você, alguma troca de mensagem decorosa que, conquanto outras pessoas não viram, mas Deus viu, você apagou, mas Deus viu o que aconteceu ali. Deus viu a gravidade daquelas palavras, do teor daquela conversa. Existe algum tipo de pecado assim que você tem protelado, tem insistido em manter esse pecado escondido? Pense bem, meus irmãos, por quê? Pode ser. Pode ser que nessa noite, nesse dia, nesse momento, quando daqui a pouco, pela graça de Deus, nós nos achegaremos à mesa da comunhão, o Senhor Deus esteja te dando, esteja nos dando uma oportunidade graciosa para trazer os nossos pecados e deixá-los aos pés da cruz e não mantê-los mais nas trevas, na escuridade. O que vai importar hoje não é o tamanho do pecado, não é quando ele foi cometido, o que vai importar hoje é a decisão que você vai tomar, é a postura que você vai assumir doravante, nesse momento em que Deus está nos falando por meio da sua palavra. algumas versões da escritura começam esse capítulo 7 com o mas, para fazer um contraste entre o acontecimento que está registrado no capítulo anterior. E é curioso entender isso e essa conjunção que algumas traduções e algumas versões optaram e trouxeram porque no capítulo 6 nós temos o povo de Deus no pódio da celebração, da vitória. O povo está feliz. O povo experimentou um grande feito da parte de Deus. e agora o capítulo 7 em Ai, porém, o povo de Deus está no vale da derrota, da decepção, da humilhação, da vergonha. Então esse contraste faz muito sentido quando então algumas versões começam com o mas. para que você tenha noção do que aconteceu, de como que era a postura, do que o povo de Deus viveu num tempo curto e agora logo a seguir o povo experimenta uma derrota fragorosa, vexatória. Eu não tenho dúvida, irmãos, que todos nós queremos vencer na vida. Todos nós queremos avançar na vida. mas nem todos nós queremos seguir as normas do reino de Deus porque no reino de Deus vitória tem a ver com a observância, com a vida santa que são necessárias para que você avance, para que você efetue as conquistas que aparecerão, que estarão diante de você para que você avance nessas conquistas, nessas batalhas. Vamos aqui nesse texto juntos no compasso da passagem bíblica. Acompanhando cada parte da forma como a estrutura nos oferece. Nós vamos usar o conceito o relato da transgressão, nós vamos usar o conceito o relato da derrota e assim nós vamos proceder até o final do capítulo. Então, com a sua Bíblia aberta, o primeiro ponto da nossa mensagem é o relato da transgressão, o versículo 1. O versículo que nós já lemos. E note você que a mensagem vai direto ao ponto. O escritor sacro dirigido pelo Espírito Santo de Deus ele vai direto ao ponto. Ele já começa trazendo diante de nós o relato que aconteceu sintetizando tudo o que virá depois que nós vamos ver nesse capítulo. Ele relata o pecado de Israel já sintetiza tudo em um único versículo e depois ele vai nos contando mostrando passo a passo o que aconteceu o que sucedeu com o povo de Deus para que o povo de Deus experimentasse essa derrota esse fracasso. Obviamente que os detalhes eles serão descortinados mais adiante a partir do versículo 2 mas de modo direto o autor já diz para nós o que aconteceu a gente já começa o texto sabendo que uma coisa gravíssima aconteceu na história do povo de Deus no meio do povo de Deus e que isso precisava ser reparado consertado diante de Deus note você que no versículo 1 nós temos a descrição da ofensa prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas ele já faz a descrição do que aconteceu e de que isso atraiu a ira de Deus a ira de Deus se acendeu contra o povo da aliança contra o povo que é amado por Deus além disso ele vai fazer a menção do transgressor do ofensor quem foi que cometeu esse delito e ele vai mostrar a linhagem que esse homem pertencia ele é da linhagem de Judá ele pertence uma das tribos mais importantes a tribo da qual haveria de vir o Messias o salvador de todo aquele que nele crê agora é interessante você observar que nesse texto nessa estrutura desse texto que o aspecto do pecado cometido por um indivíduo ele tem uma conotação comunitária o texto diz ao mesmo tempo que o texto diz que foi que foi Acã quem pecou o texto vai dizer prevaricaram os filhos de Israel mais adiante no versículo no finalzinho do versículo diz assim a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel mostrando portanto que esse pecado atribuído a Acã é um pecado comunitário é um pecado que afeta todo o povo de Deus quem pecou foi Acã mas o pecado é classificado como um pecado comunitário não pense você que o seu pecado escondido afeta só você só traz vergonha pra você humilha só você ele atravanca o andamento de toda a igreja de todo o povo de Deus porque nós somos um em Cristo nós somos uma família não tem como fazer essa disjunção não tem como fazer essa separação não tem como fazer esse divórcio o meu pecado afeta a sua vida o seu pecado afeta a minha vida enquanto igreja por isso é sério meus irmãos por isso é necessário que se tome uma decisão diligente pra que essas coisas não nos impeçam de avançarmos pra cumprir o plano de Deus então o primeiro ponto que nós vemos aqui no compasso dessa passagem é o relato da transgressão em segundo lugar versículo 2 a 5 o relato da derrota veja que o texto diz assim enviando pois Josué de Jericó alguns homens a Ai que está junto a Bethaven ao oriente de Betel falou-lhes dizendo subi e espiai a terra subiram pois aqueles homens e espiaram Ai e voltaram a Josué e lhe disseram não suba todo o povo subam uns dois ou três mil homens a ferir Ai não fatiqueis ali todo o povo porque são poucos os inimigos assim subiram lá do povo uns três mil homens os quais fugiram dos homens de Ai os homens de Ai feriram deles uns trinta e seis uns trinta e seis e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras e os derrotaram na descida e o coração do povo se derreteu e se tornou como água então aqui nós temos a descrição da derrota uma missão foi dada por Josué alguns homens alguns espias digamos a tropa de elite os homens que faziam parte da inteligência de Israel para investigar o cenário para conhecer o cenário para trazer um relatório para Josué e o relatório trazido pela equipe da missão especial de Israel o relatório decorre do que eles viram e veja só o que está na mente deles é a grande vitória de Jericó que foi dada por Deus daqueles grandes daquelas grandes muralhas daquela cidade fortificada e agora quando eles olharam para esse cenário e eles percebem o tamanho da população dessa cidade eles entendem e voltam com o relatório com base no que eles viram na perícia que eles têm nos combates que eles já realizaram então eles disseram para Josué olha isso aí é mamão com açúcar Josué não precisamos levar toda a tropa para esse embate para essa empreitada militar é uma missão que vai ser fácil demais vai ser fácil dois ou três mil homens da conta do recado não precisa faticar todos os homens pode deixar os homens boa parte do exército do contingente descansando no arraial tomando conta do arraial e apenas dois ou três mil homens vão de vencer a cidade de Ai seria mais ou menos eu fiquei pensando nisso seria mais ou menos com as devidas ressalvas que o meu fluminense tricolor carioca timezinho pelo amor de Deus né irmãos ainda bem que eu já há algum tempo não acompanho porque senão o coração vai ficando azedo né mas imagina que o meu fluminense está participando de uma competição mundial e afinal vai acontecer com o Real Madrid então sai daqui o fluminense um timezinho mediano um timezinho mediano os tricolores que estão comigo aí que fazem parte da torcida tricolor não me levem a mal não fique ressentido comigo não um timezinho mediano o nosso time e vai para a Espanha e lá ganha o Real Madrid de goleada de goleada volta com o troféu e no próximo fim de semana está acontecendo o campeonato carioca e vai jogar com volta redonda imagina você o disparate uma grande vitória contra o Real Madrid uma equipe maravilhosa bem ajustada perdeu para o fluminense de goleada um timezinho mediano e então os jogadores do fluminense falam não hoje pode entrar aí a turma de base que vão estrear ter a sua oportunidade de estrear ou então mesmo mantendo o time titular entra de salto alto dizendo ah se ganhamos o Real Madrid se voltamos com a taça o volta redonda vai ser café pequeno nós vamos dar de goleada vai ser fácil demais e de repente por conta dessa postura de arrogância de achar que o jogo já está ganho toma uma goleada de um timezinho pequeno também desconhecido cujos jogadores nem são conhecidos a menos que sejam conhecidos pelos seus familiares ninguém sabe quem são eles e de repente eles dão de 10 no fluminense e o fluminense então está envergonhado abatido humilhado diante daquela situação vexatória uma grande vitória em Jericó faz com que Israel pense que essa missão agora que esse embate agora será fácil será fácil mas Israel não sabe que tem uma coisa no meio do arraial que compromete o bom andamento do exército de Israel Josué não sabe disso que tem alguma coisa condenável que está no meio do arraial do povo de Deus e Deus desaprova e uma vez que Deus desaprova isso o povo não tem poder para resistir o inimigo então fracassa vergonhosamente tem que fugir a missão se torna então em algo que vai trazer profunda vergonha medo e pavor para o povo de Deus o povo de Deus bate em retirada a uma debandada do povo de Deus descendo morro abaixo de qualquer jeito e homens tombando e morrendo a espada dos homens de Ai 36 homens morrem nessa empreitada você vê aqui portanto o relato da derrota foi um fiasco a empreitada militar o fracasso da missão sinaliza que tem uma coisa errada no meio do povo de Deus e o que que está acontecendo irmãos nisso é que a presença do Senhor embora sejam elementos causas mais secundárias mas a gente vê isso também é que a presença do Senhor não foi buscada para que a missão fosse realizada você não vê em momento algum o povo de Deus buscando a Deus o povo de Deus suplicando a Deus como fazer como proceder nessa próxima missão não há a menção dessa postura de dependência não há menção nesse bloco que nós lembramos do verso 2 ao verso 5 da presença da arca de Deus a arca é símbolo da presença de Deus note que nós não temos menção da arca já na oração sim que virá logo depois do verso 6 em diante até o verso de número 9 você agora tem a menção da arca o que antes não foi demonstrado dependência de Deus depois por conta da derrota sim Josué e a liderança se curva diante de Deus numa demonstração de lamento e de dependência de Deus aí sim aparece a presença da arca o que nós vemos aqui que a derrota do povo de Deus é consequência do pecado escondido e quando o pecado está escondido Deus se ausenta Deus deixa o seu povo a mercê da sua própria sorte deixa eu te dizer uma coisa se você olhar para a expressão que aparece no versículo de número 5 no final que diz assim e o coração do povo se derreteu e se tornou como em água se você notar a presença de Deus ela nos capítulos anteriores a presença de Deus causava pânico nos inimigos os inimigos é que viveram por algum tempo como nós temos menção no capítulo 2 como nós temos menção no capítulo 5 versículo 1 os inimigos é que estavam experimentando esse tipo de situação a presença de Deus causava medo e pavor nos inimigos de Deus agora com o povo de Deus é o contrário a ausência de Deus deixa o povo de Deus enfraquecido e o povo de Deus é tomado de pavor a presença de Deus faz com que os inimigos fiquem amedrontados e a ausência de Deus nos deixa amedrontados diante dos desafios e dos inimigos de Deus e do seu povo o povo está com o coração derretido com o coração se tornou como água o povo está apavorado e há duas coisas duas vertentes que devem ser evitadas irmãos a primeira é na vida existe o perigo o perigo de não termos fé na promessa de Deus para lutar isso é um perigo na vida existe a possibilidade de que nós não tenhamos fé na promessa de Deus para lutar e a segunda coisa também é verdadeira também existe o perigo de termos fé em nós mesmos para lutar tanto uma coisa quanto a outra é perigosa devem ser evitadas se Deus nos dá uma promessa nós precisamos nos apegar à promessa de Deus e avançarmos e realizarmos a obra de Deus mas você também corre o risco de em algum momento botar a sua confiança em você mesmo na força do seu braço na sua capacidade nas coisas que você tem pensando que isso vai garantir o seu sucesso e a sua vitória e isso pode culminar num fracasso Israel está confiando em si mesmo aqui nesse momento nós damos conta dois ou três mil homens Josué da conta do recado conseguem vencer e abater o inimigo e é o nosso pastor reverendo Augusto Nicodemos que diz o seguinte o segredo das vitórias de Israel era a presença de Deus o segredo da vitória de Israel era a presença de Deus era e continua sendo o segredo da vitória da igreja do avanço da igreja do êxito da igreja é a presença de Deus sem a presença de Deus nós não temos como fazer o que tem que ser feito meus irmãos então nós já vimos duas verdades o relato da transgressão o relato da derrota e agora o relato da frustração versículo de número 6 ao versículo de número 9 diz assim o texto então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sob o rosto perante agora sim parece o menção da arca da aliança perante a arca do Senhor até a tarde até a tarde ele e os anciãos de Israel e deitaram pó sobre a cabeça disse Josué ah Senhor Deus por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus para nos fazer para nos fazer fazerem perecer tomara nos contentarmos com ficarmos da lei do Jordão ah Senhor que direi pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos ouvindo isso os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra e então que farás ao teu grande nome então vejam que até aqui nós já vimos a dramática derrota de Israel agora nós vemos a decepção de Josué e a sua oração juntamente com a liderança e o que Josué está perguntando é o seguinte por que Senhor por que deu errado por que Senhor nós não conseguimos o que aconteceu conosco e Josué a pergunta de Josué é uma pergunta recorrente às vezes quando as coisas não dão certo para você quando você tinha uma grande expectativa quando você achava que seria fácil demais e a coisa naufraga você a primeira coisa uma das primeiras coisas que você faz é perguntar por que Senhor por que comigo por que agora o que está acontecendo você fica olhando para o aspecto mais externo mais distante de você e de modo mais direto para Deus como se o problema fosse de Deus como se o problema fosse a promessa de Deus não o problema não está em Deus o problema não está na promessa de Deus o problema é outro o problema é de outra natureza e a postura de Josué e da liderança revela de modo de certo modo o desespero e além de revelar o desespero a frustração a decepção ficam evidentes eles estão frustrados decepcionados diante dessa vergonha dessa derrota desse fracasso fica claro aqui irmãos que o líder encontra-se extremamente frustrado Josué ele não esconde o que ele está sentindo a sua decepção é escancarada por meio da oração ele derrama o seu coração diante de Deus ele ora diante de Deus ele se prostra e se humilha diante de Deus mas o problema não é a promessa de Deus porque veja só o que está dentro do coração de Josué e da mente de Josué é as muitas vezes que Deus falou o inimigo de Josué não te poderá resistir você lembra disso? diversas vezes Deus falou isso com Josué e agora diante de uma cidade aparentemente frágil Josué está experimentando está vendo que eles não conseguiram na verdade resistir os inimigos é que resistiram a eles e que botaram os soldados de Israel para correr o problema não é a promessa de Deus o problema não é com o caráter de Deus com os atributos de Deus o problema é o pecado escondido de Acã é o pecado escondido é a coisa condenada que está no meio do povo de Deus e a coisa condenada no meio do povo de Deus se torna o povo de Deus igualmente condenado igualmente amaldiçoado e essa maldição portanto atrai a disciplina de Deus é isso que é a causa da derrota mas Josué não sabe a priori o que está acontecendo porque irmãos o pecado escondido ele atrai a ira de Deus o pecado escondido atrai a ira de Deus você precisa entender isso a ira de Deus de um modo bem direto para definir a ira de Deus é a manifestação de Deus contra o pecado você precisa entender que essas coisas que com essas coisas não se brinca você não pode manter o seu coração endurecido você não pode fazer de conta que isso não é grave Acã pensou que isso não era grave Acã pensou que o alerta de Deus a orientação de Deus não era grave por conta disso todo o povo está experimentando algo trágico e a ira de Deus ela culmina em disciplina ela culmina em disciplina e a disciplina de Deus tanto vem às vezes pela ação direta de Deus como pela ação indireta de Deus quando Deus deixa o seu povo à mercê da sua própria sorte a pior coisa que pode acontecer com um homem com um servo de Deus com uma serva de Deus é quando Deus te entrega a sua própria sorte te deixa sozinho para você experimentar as consequências das suas escolhas e nesse caso era preciso eliminar a coisa condenada a coisa amaldiçoada e era necessário também igualmente eliminar o faltoso era necessário assim proceder era preciso eliminar tanto a coisa que estava ali mais adiante nós vamos ver isso como eliminar também o faltoso pois só assim a ira de Deus haveria de ser aplacada é interessante porque quando você olha o versículo 1 que diz que acendeu a ira de Deus você vai no versículo de número 26 no finalzinho diz assim o Senhor apagou o furor da sua ira só quando as medidas necessárias são tomadas é que a ira de Deus é aplacada então isso é coisa muito séria seríssimas seríssima deixa eu te dizer uma coisa algumas derrotas na sua vida e na minha vida elas acontecem para revelar o que está no nosso coração para que você não avance da forma como você estava do jeito como você estava vivendo então isso é decorrente e vem como uma manifestação até da graça de Deus para que você não continue daquele jeito que você estava vivendo e praticando determinadas coisas e isso não se trata do desamor de Deus pelo contrário é o amor de Deus porque Deus só disciplina aqueles que Ele ama o trágico é se Deus deixasse-nos do jeito que estávamos adormecidos vivendo vivendo uma espécie de coma espiritual até aqui nós já vimos três verdades o relato da transgressão o relato da derrota o relato da frustração e agora o relato da orientação Josué está orando está prostrado diante de Deus e aí o versículo de número 10 até o versículo de número 16 vem a orientação do Senhor diz assim então disse o Senhor a Josué levanta-te por que estás prostrado assim sob o rosto Israel pecou Israel pecou e violaram a minha aliança aquilo que eu lhes ordenara pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo de sua bagagem o puseram pelo que os filhos de Israel não puderam não puderam resistir aos seus inimigos viraram as costas diante deles porquanto Israel se fizera condenado já não serei convosco se não eliminar-lhes do vosso meio a coisa roubada dispõe-te santifica o povo e dize santificai-vos para amanhã porque assim diz o Senhor Deus de Israel há coisas condenadas no vosso meio ó Israel aos vossos inimigos não podereis resistir enquanto não eliminar-lhes do vosso meio as coisas condenadas pela manhã pois vos chegareis segundo as vossas tribos e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as famílias e a família que o Senhor designar se chegará por casas e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem aquele que for achado com a coisa condenada será queimado e ele tudo quanto tiver porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel e fez loucura em Israel queridos quando algo condenado por Deus repudiado por Deus fica no meio do povo de Deus a derrota é inevitável eu vou repetir quando algo condenado repudiado reprovado pela palavra de Deus é mantido no nosso meio a derrota é inevitável não se pode avançar não se pode avançar se você olhar esse texto e tendo em vista que agora Deus apresenta a razão do fracasso da derrota é Deus é quem aponta a razão da derrota Israel pecou você vai perceber que o que venceu o exército de Israel na verdade não foram os inimigos o que venceu Israel foi o pecado ocultado a derrota de Israel está no fato de que o pecado foi mantido escondido porque a presença de Deus ela saiu do meio do povo à medida que esse pecado foi ocultado foi escondido a presença do pecado escondido não confessado fez com que Deus deixasse o povo se retirasse do povo Deus diz de modo claro já não serei convosco não contem comigo se a tolerância for mantida se a coisa não for resolvida eu não irei com vocês e por que isso porque coisa condenada trazida mantida no arraial por isso o povo não tem condição de vencer o inimigo de resistir o inimigo de avançar nessa questão e aqui nós vemos como que Deus lida com essa questão da relação do seu povo com a aliança que ele mesmo resolveu firmar conosco e aqui você vê a natureza do pecado que tem três aspectos a começar da ordem maior do princípio maior o princípio maior é que o povo violou a aliança do Senhor versículo 11 o Senhor diz assim violaram a minha aliança esse é o princípio maior Deus não parte do menor para o maior ele parte do maior vocês violaram a minha aliança é por isso que vocês não resistiram os vossos inimigos segundo o roubo aconteceu um roubo vocês me roubaram vocês se apropriaram de algo que não era de vocês vocês não estavam autorizados a se apropriar disso o que era meu vocês tinham que ter entregue a mim e vocês não fizeram isso vocês levianamente me roubaram e onde está isso irmãos o capítulo 6 versículo 18 e 19 e versículo de número 24 vai dizer que a prata que o ouro que os metais deveriam ser consagrados a Deus o que Acã fez foi roubar a Deus parece parece piegas parece legalismo nos nossos dias quando tantos líderes proeminentes falam que esse negócio de dízimo não é mais para a nova dispensação que isso caducou ficou lá atrás mas se primícias é de Deus se primícias devem ser dedicadas a Deus quando você não dá o dízimo você está roubando a Deus não tem outro conceito quando você resolve reter aquilo que é de Deus você está sendo infiel um ladrão de Deus obviamente que Deus hoje ordinariamente não tem exercido essa disciplina de eliminar aqueles que estão roubando a Ele e que estão violando a sua aliança porque se fosse nós ficaríamos com a igreja bem reduzida aqui no Guará 2 talvez 50% eu não sei precisar não ando olhando relatório e olhando os envelopes para saber quem é dizimista e quem não é mas é bem provável presbídeo expedito Carlos Henrique Robson Heitor Everson Newton Daniel que nós ficaríamos com um hall de membro bem pequenininho porque tem ladrão no nosso meio porque tem gente que porque escuta o que quer ouvir retenha o que é de Deus eu não queria ser duro ser duro com você os dias tem sido difíceis para nós liderança não tem sido fácil mas eu também não posso me furtar de alertar você para esse comprometimento para essa vida que revela fidelidade santidade confiança na providência de Deus em terceiro lugar nessa escala da natureza do pecado a sustentação da mentira a sustentação da mentira o versículo de número 11 diz assim e furtaram e dissimularam e até debaixo da bagagem o puseram e deixa eu te dizer uma coisa sobre a mentira a mentira sempre vai precisar de mais uma mentira para que ela seja sustentada por algum tempo se você é uma pessoa que tem dificuldade com a verdade você vai sempre precisar de outro mecanismo de outra mentira para sustentar aquela sua primeira mentira o que você não se deu conta é que Deus é o Deus da verdade e em algum momento essa mentira não vai se sustentar porque a luz vai dissipar essa mentira e você vai ser envergonhado se antes não tomar uma medida de se assumir como um filho da verdade como alguém que tem compromisso com a verdade o que está acontecendo é que o povo de Deus desprezou a palavra de Deus violou a aliança de Deus e a desobediência a palavra de Deus é algo gravíssimo a boa notícia é que encontrando a causa da derrota também virá o antídoto para a cura quando se encontra a causa quando o diagnóstico é feito Deus também apresenta a cura Deus apresenta também o método para a restauração para não sermos privados da sua presença e Richard Hans ele diz o seguinte ou Israel destrói as coisas condenadas que possui ou Israel será destruído juntamente com a coisa condenada ou se retira o que é impuro ou então vai sofrer a punição de Deus juntamente com aquilo que Deus reprovou e com isso nós chegamos a quinta lição desse texto versículo 16 ao versículo de número 21 o relato da identificação nós já vimos portanto o relato da transgressão o relato da derrota o relato da frustração o relato da orientação e agora o relato da identificação versículo 16 diz assim então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos e caiu a sorte sob a tribo de Judá fazendo chegar a tribo de Judá caiu sob as famílias dos heraitas fazendo chegar a família dos heraitas homem por homem caiu sobre Zabdi e fazendo chegar a sua casa homem por homem caiu sob Acam filho de Carmi filho de Zabdi filho de Zera da tribo de Judá então disse Josué Acam filho meu da glória ao Senhor Deus de Israel e a ele rende louvores e declara-me agora o que fizestes não o ocultes respondeu Acam a Josué e disse verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim quando o vi entre os despojos uma boa capa babilônica e duzentos ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de cinquenta ciclos cobiceios e tomeios e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda a prata por baixo e aqui nós vemos então Deus conduzindo todas as coisas para revelar o pecado e revelar também o faltoso isso é tão sério isso é tão sério e tão necessário que a liderança tomasse uma atitude que revelasse urgência porque isso aqui tem a ver com santidade ou com santificação e é interessante me permita fazer uma digressão porque quando nós fizemos a exposição do capítulo 3 quando o povo está se preparando para cruzar o Jordão esse aspecto da santificação fica em alta capítulo 3 versículo 5 Deus disse a Josué santifica santifica o povo santificai-vos porque amanhã farei maravilhas no meio de vós capítulo 5 quando Josué está diante de Jericó e que o príncipe do exército do Senhor apareceu a ele ele disse a Josué descalça sandálias dos pés porque o lugar em que estás é terra santa e fez Josué assim diante de grandes conquistas que estavam diante do povo de Deus que haveriam de acontecer conquistas pressupõem antes vida santa irmãos o passo para efetivar a conquista necessita que a vida esteja coadunada com a santidade de Deus para atravessar o Jordão antes sejam santos purifiquem-se para vencer Jericó a mesma coisa Josué é preciso santidade o lugar que você está é santo porque você está na presença do Deus Santo e portanto para vencer é preciso levar a santificação a sério e é por isso que Deus ordena Josué a se levantar aliás a gente vê só em Josué e no profeta Jeremias Deus interrompendo alguém que está orando pare de orar a oração não resolve agora é tempo de ação agora é tempo de remoção da impureza não adianta orar quando Jeremias está orando pelo povo de Deus que estava violando a aliança de Deus Deus falou com Jeremias pode parar Jeremias Jeremias orou uma, duas, três e as três vezes Deus interrompeu e falou com Jeremias olha ainda Deus toma como referencial dois grandes intercessores ainda que Moisés ou Samuel não é que ele estava inferiorizando Jeremias mas está tomando dois vultos duas figuras tipos de Cristo que eram intercessores Moisés lembra dele intercessor Samuel a mesma coisa e ele vai dizer Jeremias se Samuel se Moisés estivesse orando ainda assim eu não os ouviria porque quando o pecado tem que ser removido não adianta a ação não é de oração a ação é de remoção é de pegar aquilo que é desabonado por Deus e tirar para bem longe de nós banido o nosso meio pois bem tendo essa consciência então da santidade da necessidade de santidade dispõe-te santifica o povo em que Josué recebe a orientação ele avança agora para esse aspecto da identificação do faltoso para descobrir efetivamente o que está acontecendo no meio do povo e é interessante que o versículo de número 16 diz assim Josué se levantou de madrugada porque Josué entendeu que a santificação que a santidade não pode ser adiado para depois Josué entendeu que a santificação ela vem como resultado à medida que nós eliminamos o que é impuro o que é reprovado por Deus logo não se pode postergar a busca por uma vida santa não se pode empurrar com a barriga não se pode adiar e aqui meu querido irmão minha querida irmã escute uma coisa quando algo é muito importante para nós nós não deixamos para depois o que precisa ser feito imediatamente quando você tiver consciência de que a presença de Deus é o seu maior bem quando você conseguir entender e ter a compreensão que o salmista disse outro bem não possuo senão a ti somente você não vai deixar para depois para remover o pecado da sua vida sabe por quê? porque a presença de Deus é a coisa mais importante que você tem Deus é o nosso quinhão Deus é a nossa herança Deus é o nosso patrimônio e se nós perdemos Deus nós estamos perdidos quando Josué tem essa consciência que Deus diz assim não serei convosco se não eliminar diz oh Josué então levanta cedo e ele foi dormir certamente naquela noite e deu notificou todo Israel para que houvesse o engajamento de todas as famílias de todas as tribos mas lá estava o homem de Deus Josué se levantou de madrugada porque aquilo era importante porque o pecado é coisa seríssima pecado precisa ser tratado urgentemente pecado não se pode deixar com que ele fique no nosso meio não se pode ter tolerância alguma com pecado tolerância é zero e ele levanta cedo e os olhos do Senhor que viram tudo que aconteceu vai direcionar vai conduzir Josué nessa empreitada para que o faltoso seja desmascarado o faltoso vai ser desmascarado diante do povo de Deus o processo de identificação irmãos quando nós olhamos identificação do transgressor é tenso envolve todo o povo envolve todas as famílias todos tem que comparecer todos tem que comparecer e finalmente nós vemos que inicia-se o processo e uma tribo é selecionada e depois um clã da tribo e vai afunilando e vai afunilando e a clã que estava ficando que havia ficado em silêncio com seu pecado escondido até então ele vê que a coisa vai sendo delineada e talvez ele tenha abrigado no seu coração ah isso não vai dar certo isso não vai chegar até mim mas o dedo que está apontando a direção quem é o faltoso é o dedo de Deus não é Josué é a mão de Deus que vai conduzindo todas as coisas para falar é ele é ele e finalmente o faltoso é desmascarado chega em Acã e aqui nós vemos o seguinte Acã é forçado irmãos preste atenção nisso Acã é forçado a admitir o seu pecado não foi uma confissão voluntariosa pode perceber que alguns dos nossos pecados nós só confessamos uns aos outros quando a circunstância nos força a isso quando a gente vai sendo paciente demais tolerante demais e Deus e Deus e Deus respira a sua paciência a sua longanimidade e chega um momento então que com seu amor paternal Deus então pega a cortina e puxa eu vou puxar a cortina eu vou puxar a cortina e chega no momento que Deus puxa a cortina e nós somos que forçados a admitir e a confessar os nossos pecados porque até então nós pensávamos que ninguém sabia que ninguém haveria de descobrir mas a pessoa mais importante sabia a pessoa mais importante conhecia como foram os passos como foi o processo para você chegar aonde você chegou e por isso eu me dirijo a você nessa noite não abuse da paciência de Deus não espere que as circunstâncias serão utilizadas para remover a cortina para revelar a sua vergonha ele é desmascarado a sua dissimulação caiu por terra a cortina que cobria o seu pecado agora é removida e ele se vê em não se vê em outra condição senão tendo que dizer fui eu eu pequei verdadeiramente pequei agora ainda que a circunstância e que a situação impuseram sob a can essa condição de não dar mais para esconder nem ocultar o seu pecado entretanto há uma confissão genuína verdadeira ele não culpa ninguém ele não culpa as circunstâncias ele não culpa a família ele não culpa os meios ele diz eu pequei fui eu quem pequei contra o Senhor o Deus de Israel e ele conta então os detalhes do seu pecado ele assume a culpa e eu digo a você uma coisa tudo que é escondido é escondido porque tem conotação com o erro você e eu nós só escondemos as coisas porque elas são erradas nós sabemos quando as coisas são erradas quando as coisas são verdadeiras quando as coisas são louváveis quando as coisas podem estar debaixo da luz a gente não tem vergonha a gente mostra para os nossos pais sabe filho sabe você moço você moça você adolescente você filho quando a coisa não é errada você não tem vergonha de mostrar para o seu pai para a sua mãe porque você sabe que aquilo não é reprovado pela luz tudo que é errado tudo que nós sabemos que é errado nós queremos ocultar e nós fazemos de tudo para manter aquilo escondido e tudo que é reprovado pela luz vai haver um esforço da nossa parte para manter aquilo as escondidas é da natureza nossa caída manter o pecado escondido porém é da natureza de Deus porque Deus é luz essencialmente luz Deus é santo trazer aquilo que está escondido para que você avance na presença de Deus e tenha comunhão com Deus e não perca sua comunhão com Deus é por isso que Deus traz a tona é por isso que Deus aponta o dedo é por isso que Deus dirige e fala quem é o culpado e o faltoso e isso nos leva então ao último ponto da mensagem o relato da punição o relato da transgressão o relato da derrota o relato da frustração o relato da orientação o relato da identificação e o relato da punição versículo 22 ao versículo número 26 diz assim então Josué enviou mensageiros que foram correndo a tenda e eis que tudo estava escondido nela e a prata por baixo tomaram pois aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel veja o envolvimento mais uma vez de toda a comunidade todo o povo de Deus e as colocaram perante o Senhor porque elas pertenciam ao Senhor ele tinha roubado o Senhor então Josué e todo Israel mais uma vez essa ideia comunitária com ele tomaram a can filho de Zera e a prata e a capa e a barra de ouro e seus filhos e suas filhas e seus bois e seus jumentos e suas ovelhas e a sua tenda e tudo quanto tinha e levaram-nos ao vale de Acor e disse Josué porque nos conturbou nos conturbastes o Senhor hoje te conturbará e todo Israel o apedrejou e depois de apedrejá-los queimou-os e levantaram sobre ele um montão de pedras que permanecem até o dia de hoje assim o Senhor apagou o furor da sua ira pelo que aquele lugar se chama o vale de Acor até o dia de hoje caminhamos então aqui para a conclusão dramática a conclusão dramática o desfecho o desfecho irmãos é carregado de dor mas ao mesmo tempo traz alívio para o povo de Deus tratar o pecado sempre é uma coisa que impinge sobre a gente dor conversa com meus irmãos com os presbíteros para que vocês saibam como que é isso sempre deixa nossa alma batida tratar o pecado mas também quando se vê que está se fazendo a vontade de Deus há alívio a ira de Deus acesa precisa ser aplacada o infrator precisa ser punido e será punido com a morte juntamente com a sua família é doído demais é um desfecho trágico um escritor diz o seguinte a morte de Acã fez cessar o ardor da ira de Deus não bastava confessar o pecado o pecado tem consequências mesmo quando se há confissão há consequências nesse caso aqui Deus reivindicou a morte Deus reivindicou a punição máxima Deus reivindicou a pena capital porque 36 homens morreram por conta do pecado de Acã talvez a mulher a viúva os pais os filhos que perderam seus pais aqueles 36 homens que não sabiam desse pecado escondido agora tem noção por conta do pecado de Acã meu pai morreu por conta do pecado de Acã meu marido tombou na descida daquelas ladeiras porque um homem agiu de modo leviano homens morreram e agora tem que pagar com a morte tem que morrer como se aplaca a ira de Deus o que teve que acontecer para que a ira de Deus fosse aplacada a morte a morte de Acã a eliminação dos seus bens e da sua família queridos nós nascemos como filhos da ira nós éramos por natureza filhos da ira nós nascemos debaixo da ira todos nós estávamos debaixo da ira de Deus diz a Bíblia porém para aplacar sua própria ira contra nós Deus enviou seu filho Jesus nascido da Virgem Maria gerado pelo Espírito Santo o Santo de Deus o Santo Filho de Deus aquele com quem o Deus Pai o Deus Espírito Santo gozou de comunhão eternamente ele se fez um de nós para que a ira de Deus fosse aplacada para que ele fosse para o nosso lugar para que ele fosse moído na cruz para que ele morresse a nossa morte Deus não poupou o seu próprio filho para nos livrar da sua ira para aplacar a sua própria ira Cristo foi a propiciação pelos nossos pecados claro que acã 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 absolutamente não era um tipo de Cristo mas com isso está sendo revelado o como Deus lida com o pecado o como a natureza de Deus repudia o pecado o como a santidade de Deus repudia todo e qualquer pecado que todos eles sejam grandes sejam pequenos merecem a morte e Deus então para livrar-nos da ira puniu o seu filho na cruz na cruz puniu o meu pecado na cruz puniu o seu pecado na cruz puniu inclusive esse pecado escondido que você tem insistido em manter por ele também Cristo foi punido eu avanço para concluir dizendo o seguinte uma coisa muito séria o pecado começa de modo secreto os pecados mais trágicos começam de modo secreto é um adultério é uma infidelidade conjugal isso tudo começa às escondidas e outros pecados porque o pecado ele começa aqui ele é gestado no nosso coração e assim que ele é gestado no nosso coração assim que há esse fecundamento ele se torna uma vontade ele se torna uma cobiça e depois que ele vira uma cobiça que ele é gestado é uma questão de tempo para ele nascer e nasce um menino feio mal cheiroso repugnante o pecado essa é uma linguagem utilizada por Tiago a cobiça os nossos pecados que acontecem a priori secretamente que é a cobiça que vai ganhando força e que depois ganha esse contorno do aspecto concreto na história e na vida a cobiça é o desejo desenfreado de ter aquilo que não tem o direito de possuir eu vou repetir essa definição cobiça é o desejo desenfreado de ter aquilo que eu não tenho o direito de possuir a cana não tinha o direito de se apropriar daqueles bens Tiago diz o seguinte ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta ao contrário cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz então a cobiça depois de haver concebido veja essa linguagem concebido dá à luz o pecado e o pecado uma vez consumado gera a morte e o que a gente percebe no pecado de Acã é que existe um padrão para que certos pecados sejam cometidos existe um padrão só que a gente ainda continua caindo nessa enrascada porque não atentamos para o padrão de como que isso se dá o padrão ele tem início o padrão ele se desenvolve e o padrão se consuma qual é o padrão? vi uma boa capa babilônica vi cobicei tomei e escondi isso te lembra alguma coisa? isso te lembra alguma coisa? um padrão na história? isso te lembra como que os nossos primeiros pais se portaram diante da sedução e da tentação de Satanás? isso te lembra um comportamento visto em um homem de Deus de quem haveria de vir o Messias o comportamento de Davi Davi viu uma mulher formosa nua quis saber quem era a mulher a cobiça foi sendo gestada daqui a pouco a cobiça deu a luz e Davi consumou o pecado e escondeu o pecado foi assim também com Eva com uma diferença com Eva porque Eva tinha uma voz externa do diabo me parece que faz sentido aquilo que alguns estudiosos dizem que o homem é mais visual e a mulher cai mais nessa lábia muito embora os olhos também estejam envolvidos na sedução das palavras no enredamento das palavras que geram dúvida e causa desejo daí eu quero me dirigir a você homem não importa a faixa etária homem que é mais seduzido pelo que vê e mulher que é mais seduzida pelo que ouve cuidado homem com o que você anda flertando com o que você anda vendo isso vai acabar mal é uma questão de tempo para você levar uma rasteira do seu próprio pecado e levar você para que isso seja escondido mulher pare de ficar dando ouvido ao seu coleguinha de trabalho pare de achar que ele é romântico que ele fala o que o seu marido não fala pare de dar ouvido à serpente isso vai acabar mal preste atenção na sua vida existe um padrão pelo qual o pecado se processa escute a voz de Deus fique alerta com aquilo que Deus está falando porque nós aprendemos por meio desse episódio que nós lemos aqui que o pecado nunca está oculto aos olhos de Deus nunca está oculto aos olhos de Deus Deus está vendo tudo Deus está ouvindo tudo Deus percebe tudo Deus sabe tudo e eu termino dizendo o seguinte há momentos há momentos na vida que nós devemos orar Senhor ajuda-me e há outros momentos na vida que nós devemos orar Senhor perdoa-me eu penso que hoje é dia de orar perdoa-me nós vamos nos aproximar da mesa da comunhão que você precisa tomar uma decisão hoje você não pode mais se aproximar da mesa da comunhão de modo leviano com esse pecado escondido eu quero convidar você a fechar os olhos eu quero convidar você você que puder a ajoelhar aquele pecado que só você e Deus sabe você precisa confessá-lo hoje você precisa fazer com uma cama pequei verdadeiramente pequei Senhor mas não basta confessar é preciso abandonar hoje não é dia de dizer Senhor ajuda-me é dia de dizer perdoa-me Senhor perdoa-me Senhor Deus Deus